O Brasil Caipira 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 Eu tenho um jardim Eu tenho um jardim que eu mandei pra andar Onde eu passo as horas na relva sonhar Um jeitinho que me faz penar Uma coisa eu faço se Deus me ajudar Seja quando for Passo ela pra cá O Brasil Caipira O Brasil Caipira O meu ramo é forte, é de jatubar, com metal de zinco, mandem gastuar, quando jogo na corrente não há, que no dia rota onde eu vou passar, vem a pau ou pedra e eu passo pra lá. Eu juntinho dela, o que que há, sinto-me feliz, não devo negar, sem os seus carinhos é duro ficar, por isto eu fiz de jacarandar, a minha canoa pra passar pra lá.